Eu posso dizer para vocês que a transformação é visível durante a horinha que eu estou lá dentro vendo. Posso dar meu testemunho pessoal que no momento em que eu entro ali dentro a resistência é muito forte. Esse mesmo estranhamento que eu perguntei para vocês, se vocês estavam sentindo, o que a Maria Paula está fazendo aqui, né? A pessoa humorista está vindo aqui querendo meter o nariz onde não é chamada. Isso acontece também lá dentro. A resistência inicial existe, apesar de ter já uma afetividade envolvida, elas estão acostumadas a viver, elas já confiam em mim, mas peraí, o que ela está vindo aqui dizer para a gente, o que a gente deve fazer? E isso é muito detectável no momento inicial. Eu sinto a postura delas e a agressividade no olhar no momento em que eu começo a falar. Mas durante a hora que eu faço a minha palestra, eu vejo esses muros caindo. Eu vejo que essas mulheres vão entendendo que o que eu estou dizendo para elas é que elas são responsáveis pelo futuro que elas podem propor para os filhos delas. E isso é muito libertador. Apesar delas estarem privadas de liberdade, essa liberdade do afeto, ninguém nunca vai poder privá-las. Essa é uma liberdade interna. Por isso que eu falo de cultura de paz. Porque a gente, quando traz o foco para dentro, os recursos internos que a gente tem, a gente se liberta, inclusive, do momento atual que a gente está vivendo. E eu percebo que no final do discurso, aí eu falo sobre reciclagem de emoção, eu falo sobre libertação de trauma, eu falo de como elas podem fazer para conseguir se desvincular daquele momento, porque todas elas vêm de uma história de muitos traumas também, desde a infância. Então, quando eu falo para elas que, ao invés de continuar com aquela dor, daquele trauma, e tentando se vingar daquela situação, se elas puderem simplesmente passar uma borracha naquilo e se concentrar no momento atual para que elas possam ter forças para caminhar para frente, e não continuar aumentando cada vez mais o buraco que elas estão, Esse tipo de chave que eu apresento para elas, eu falo para elas que a dor é inevitável, mas o sofrimento não. O sofrimento é opcional. A dor, todo mundo sente. Por mais que você queira se preservar e se proteger, vai ter um momento em que você vai ficar doente, você pode ser preso, você pode cometer um ato, seu filho pode ser assassinado, você pode sofrer um assalto, você pode sofrer um acidente de carro. Todas as pessoas do planeta estão na mesma. A gente não tem como controlar a vida da gente. Por isso, a dor é inevitável. Agora, a forma como você vai se relacionar com essa dor, essa sim é opcional. Então, se você vai se comprometer com esse sofrimento que o trauma te causou ou não, ou se você vai olhar para isso como uma forma de aprendizado e concentrar todas as suas forças para você ir para frente e superar esse momento, aí sim está a grande chave. Então, se a gente consegue se comprometer a um futuro melhor, a gente vai para frente. Então, esse discurso, quando eu faço esse discurso dentro da penitenciária, eu vejo um brilho de esperança se acendendo nos olhos dessas mulheres. E eu percebo que a forma com que elas seguram seus bebês muda completamente do começo da palestra para o final. No final da palestra, todas elas estão olhando e segurando a cabecinha do bebê de uma forma mais acolhedora. Eu falo para elas da importância de olhar para o bebê, de cantar para o bebê, de tocar o bebê, de demonstrar o amor que elas sentem por ele, porque todas elas sentem esse amor. Elas apenas estão impossibilitadas de demonstrar esse amor pelas circunstâncias. Mas quando eu digo para elas que elas não podem deixar que essas circunstâncias as impossibilitem de demonstrar esse amor, elas percebem que elas realmente não precisam deixar que isso aconteça. E aí, nesse momento, a transformação acontece, o olhar delas para mim, sabe, se suaviza. E aí o vínculo afetivo que eu estabeleço com elas também se estende aos filhos, às pessoas da penitenciária, aos agentes penitenciários que também estão ali assistindo aquela palestra. E a gente consegue transformar aquela situação num momento realmente solidário, onde uma pessoa entende que dando a mão para a outra, ela vai promover uma saída melhor para aquele momento do que simplesmente virando a cara para ela.